Estou aqui com a Graziele, ela também é farmacêutica, ela trabalha aqui nesta farmácia onde é distribuído alguns medicamentos e ela vai explicar pra gente quem são essas pessoas que precisam desses medicamentos contínuos, quem é esse público porque ela é a responsável por estar sempre ali de olho no cadastro, ela está sempre ali de olho nas receitas que chegam Aqui em Ilha Bela tem um programa chamado Ilha Bela tem Remédio em Casa, onde é atendido pessoas a partir de 50 anos com algum tipo de comorbidade ou sem nenhuma comorbidade, pessoas que necessitam fazer o uso de medicamentos de uso contínuo Só que, obviamente, pra entender quem é esse público e pra não sair por aí distribuindo remédio pra todo mundo de uma maneira irresponsável existe, obviamente, toda uma organização administrativa, um cadastro que deve ser feito, quem são essas pessoas Então é isso que a Graziele vai explicar aqui pra gente Tem todo um cadastro, né? O que é esse cadastro e quem são as pessoas, o público que vocês percebem que está mais latente aí nesses registros Sim, a gente recebe o termo de adesão do paciente, vindo da UBS de saúde, né? E aí a gente faz o cadastramento desse paciente no sistema Hoje, o maior número de pacientes que nós temos são pacientes com hipertensão, com dislepidemias E pacientes que fazem uso de medicação crônica, né? Pacientes de uso contínuo Entendi. E o que você tem observado? Porque é feita até mesmo uma separação, né? Como que é feita essa separação aí de receitas? Qual que é o cuidado que vocês têm quando essas receitas chegam até vocês? Isso. Quando chega pra gente essa receita vinda do posto de saúde, a gente analisa todos os medicamentos Se aqueles medicamentos fazem parte da padronização do medicamento em casa Eles estando dentro da padronização, nós fazemos o cadastramento no sistema O que é essa padronização? Essa padronização são os medicamentos que fazem parte do elenco medicamento em casa São medicamentos de uso contínuo, não são todos os medicamentos São medicamentos, por exemplo, hipertensão, dislepidemias, vitaminas, osteoporose São pacientes um pouco mais, assim, críticos Antibióticos, por exemplo, não fazem parte, antitérmicos não fazem parte Alguns anti-inflamatórios também não entram nessa padronização do medicamento em casa Quem ainda não tá no programa é daqui da cidade de Ilhabela e deseja participar do programa Como que ela faz? O que ela tem que fazer pra receber o remédio em casa? Sim. Pacientes que ainda não aderiram ao programa Procure a unidade de saúde do seu bairro, a farmácia E falem sobre o seu desejo de participar do medicamento em casa Aí dentro da farmácia da unidade vai ser oferecido ao paciente o termo de adesão Ele vai assinar o termo de adesão Se ele tiver dentro dos critérios, acima de 50 anos, com comorbidades crônicas E faz uso contínuo de medicamento, ele pode participar E aí ele vai ser aderido ao programa E eles vão passar esse termo de adesão pra gente A gente vai fazer o cadastramento E a partir do próximo mês ele já começa a receber a medicação em casa Música 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 Música